Olá meninas, vou falar de um assunto que vocês amam, que é a calça que modela nosso corpo que a gente fica super bem vestida e nós brasileiras amamos, eu fico com uma cinturinha, corpão, alonga as pernas né vou deixar aqui pra vocês todos os vídeos que eu fiz de calça cintura alta hoje eu vim falar pra vocês das famosas que sempre arrasam em meus looks né vou começar falando dela, a tão poderosa Kim, é uma calça jeans bem colada, escura, com uma camisa branca então o que vocês podem fazer? Toda vez que vocês forem usar uma calça coladinha, cintura alta, jeans escuro ela fica muito bem com camisa clara, ela arrasou nesse look, eu amei uau gente, pra esse look, um cropped transparente com a calça cintura alta, coladerma, cinto pra marcar cinturinha escarpão pra dar uma elegância, porque a calça já deixa muito sensual o cropped tá transparente, então ela jogou essa peça por cima pra dar uma elegância e eu amei, gente, ficou minha cara Nanda Costa arrasou para tudo nesse look da Débora Seco a cintura alta, ela fica muito bem com camisa também óbvio que é pra dentro, com a cintura bem marcada ficou show, ficou mulherão, então eu amei também esse look pra quem tem o estilo mais elegante, vai se identificar com esse look ou seja, vai pra você ir uma opção de cintura alta, flare, que gosta de peças mais elegantes não podia deixar de falar da Beyoncé ela usa muito calça cintura alta, porque ela tem corpão então ela adora, o estilo dela é cintura alta, destroyed a maioria das calças que eu já vi ela usando, são todas rasgadas ou ela tem um estilo mais pop, mais despojado então ela usa muito com regata eu aconselho vocês que amam esse estilo mais pop, mais despojado sempre colocar regata, ou t-shirt, cintura bem marcadinha eu amei esse look dela também, gente, é show ela veste super bem, mas é sempre muito despojado esse estilo da Daniele Vinets é super brasileira muita mulher que gosta de usar a cintura alta com blusinha de alcinha esse look dela já ficou um look mais de dia, mais básico então pra você que não usa camisa, que não usa mais elegante com cropped, então com a regatinha é uma ótima opção também e por último, uma opção com cropped eu uso de todo jeito, eu uso com cropped, eu uso com camisa eu uso com alcinha, alcinha menos mas camisa e cropped eu uso muito observando os looks delas, você tem que ver o seu estilo que combina mais com você e usar da Hot Pants, tanto skinny ou flare da maneira que você acha melhor pode usar com cropped e casaco pra ficar mais elegante ou sem o casaco, depende do seu estilo com aqueles cropped de nozinho também ou a camisa com nozinho vocês observaram todos os looks que eu mostrei todos eles evidenciavam a cintura tanto de casaco, tanto de camisa, tanto de cropped todos eles estavam com a cintura marcada então é isso meninas a beleza dessa calça é deixar a cintura marcada porque não adianta nada, tá com a cintura lá em cima quase perto do peito espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo e se vocês gostaram, clica em gostei que eu vou continuar dando bastante diquinhas mostrando as famosas que eu sei que vocês adoram não deixem de clicar em gostei e se inscrever no canal beijo que vocês acham e ok não deixem de clicar em gostei mas é tudo que eles estãoหน Cuidão que vocês acham e me ajudam para vocês Tchau.